Acabou de sair o terceiro episódio da segunda temporada de K. Então, nós vamos estar trazendo aqui uma análise desse episódio. Bom, o episódio todo gira em torno do Victor Timely, que é uma variante do Kang de outra realidade, que no caso seria do passado da linha do tempo sagrada. O Victor Timely acabou sendo criado por conta de uma alteração na linha do tempo sagrada feita a partir de um plano do aquele que permanece para continuar os seus planos depois que ele fosse derrotado, que foi o que aconteceu na última temporada. Então, a Ravonna, juntamente com a Senhorita Minutos, se junta e entrega um manual da VT para ele e acaba criando o Victor Timely. Depois, no futuro, a gente descobre que ele virou um baita de um charlatão que engana todo mundo e faz todo mundo de bobo com essas invenções dele. Em paralelo a isso, lá na VT, o Tear está correndo um risco absurdo e eles precisam consertar. E só aquele que permanece pode abrir para consertar o Tear. Então, o que eles decidem fazer? Ir até uma realidade em que eles possam encontrar a Senhorita Minutos até porque naquele primeiro momento ali, eles não sabiam que tinha uma variante do Kang solta por aí. Chegando lá, Loki e Mobius acabam encontrando, além da Ravonna e a Senhorita Minutos, essa variante do Kang. A partir daí, o plano deles muda e vira todo um plano para poder pegar essa variante e levar lá para poder consertar o Tear. A Ravonna continua com o plano dela, juntamente com a Senhorita Minutos, que é um plano de poder trazer aquele que permanece de volta. Feito justamente por ele do futuro. Essa nova versão do Kang que a gente tem por aí, ela é uma versão bem mais tímida e que age de uma forma bem diferente mesmo daquele que permanece, que é uma versão bem mais manipuladora e imponente. Então, é uma versão bem diferente, assim, como a gente pode ver. E depois de todos esses acontecimentos que eu já falei aqui, o Ravonna acaba conseguindo fugir. Com ele, juntamente com a Senhorita Minutos. Seguindo, novamente, esse plano criado por ele do futuro. No meio de toda uma perseguição que tem ali, de uma fuga, ele fugindo de um pessoal que ele enganou. Eles acabam saindo de barco e ele pretende ir para o laboratório original dele. No meio dessa bagunça toda, a Sylvie também aparece querendo se vingar. E eles vão, chegam no laboratório e lá chega somente a variante do Kang e a Senhorita Minutos. Porque a Senhorita Minutos acabou tramando contra a Ravonna e acabou traindo. Ela jogando ela ali no meio do mar, no meio do nada. Chegando lá, o Victor percebe que a Senhorita Minutos estava um pouco estranha, com uma certa obsessão ali por ele. E ele acaba desligando ela bem no momento exato ali que ela estava meio que se declarando para ele. É aí que chega a Ravonna e, juntamente com ela, Mobius e Loki. Fica ali naquela disputa de ver quem vai ficar com ele e a Sylvie chega para tentar acabar com ele. Porém, no último minuto ali, a Sylvie acaba mudando de ideia sobre ele. Ela pensa que ele realmente pode ser mudado. Ele pode ser uma pessoa diferente. Loki convence ela disso. Então, ela acaba desistindo de acabar com essa variante do Kang e deixa na mão do Loki e do Mobius. Já a Ravonna, ela decide acabar com ela. Mas ela decide que só matar seria muito pouco. Então, decidiu enviar ela para o Além do Tempo, que é onde aconteceu todo o final da última temporada. Chegando lá, no finalzinho do episódio, ela ativa a Senhorita Minutos novamente. Bom, isso não vai ficar assim. Alguma coisa ela vai tramar naquele lugar, que é uma baita de uma penitência, é. Enfim, foi basicamente isso que aconteceu nesse episódio. Um episódio bem interessante, bem divertido e um episódio que teve um tema só durante o episódio todo. Não ficou acontecendo muitas coisas diferentes. E eu acredito que essa variante do Kang possa realmente ser uma variante boa e que a gente vai eventualmente ter uma variante do mal para fazer um contraponto com essa e ter uma variante do Kang ajudando ali o pessoal da VT. Mas enfim, me contem o que você achou desse episódio. Aproveito que já assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e... Falou!